E é a princesinha da balada Me deixando louco no bailão Mesmo no poder da sua sentada Ebolando esse rabetão E é a princesinha da balada Me deixando louco no bailão Mesmo no poder da sua sentada Ebolando o seu rabetão O que não vinha malvada Ebolando a raba Que quando vai até o chão Tô pirado na sentada Tá parando o bailo Essa mina é uma tentação Vou sentando, que quando Te deixo louco de prazer Só tenho carinha de anjo Mas na cama volto pra beber Tô sentando, que quando Te deixo louco de prazer Só tenho carinha de anjo Mas na cama volto pra beber E é a princesinha da balada Me deixando louco no bailão Peso no poder da sua sentada Ebolando esse rabetão E é a princesinha da balada Me deixando louco no bailão Peso no poder da sua sentada Ebolando o seu rabetão O que não vinha malvada Ebolando a raba Que quando vai até o chão Tô pirado na sentada Tá parando o bailo Essa mina é uma tentação Vou sentando, que quando Te deixo louco de prazer Só tenho carinha de anjo Mas na cama volto pra beber Vou sentando, que quando Te deixo louco de prazer Só tenho carinha de anjo Mas na cama volto pra beber Vou sentando, que quando Te deixo louco de prazer Só tenho carinha de anjo Mas na cama volto pra viver Tô sentando, quicando Te deixo louco de prazer Só tenho carinha de anjo Mas na cama volto pra viver Bota abração, bota piseiro É a minha sensação, que é a missão É o piseiro mais dançante do Brasil, bebê Ainda sinto o gosto do seu beijo Minha vaqueira Eu tento, mas de mim não sai teu cheiro Empregno e dança Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Covarde a sua Filho pra esquecer de largar na minha vida Sabendo que não dá Queria esquecer esse amor Felada puta Que só me maltratam, bate, bate e machuca Morena, tu jogou Maldição desse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor Felada puta Que só me maltratam, bate, bate e machuca Morena, tu jogou Maldição desse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Eu só penso no teu beijo Ainda sinto o gosto do teu beijo Minha vaqueira Minha vaqueira Eu tento, mas de mim não sai teu cheiro Empregno e dança Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar Mas só sei te amar, te amar Covarde a sua Filho pra esquecer de largar na minha vida Sabendo que não dá Queria esquecer de largar na minha vida Que só me maltratam, bate, bate e machuca Morena, tu jogou Maldição desse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor Felada puta Que só me maltratam, bate, bate e machuca Morena, tu jogou Maldição desse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Não importa o que de mim se diga Depois de sua vida que eu vivo na meia Que só é uma desfruta no momento Que o tempo se acaba, que foi atrás na meia Bebendo, fúmate, jodendo Sigo vacilando de party todos os dias Síguelo Síguelo Beba e a água panaceca Todo mundo é partida en la discoteca Beba e a água panaceca Todo mundo é partida en la discoteca Éh 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 Soco la mano y la botella por arriba Siempre la móvil hasta la más prendida Éh 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 Fala o mal de mim pra vários amigos meus Fala o mal de mim pra vários amigos meus Fica escupindo no prazo que tô comendo Fica escupindo no prazo que tô comendo Pode falar, pode falar Mas fala a verdade que até hoje tô amendo Pode falar, pode falar Mas fala bebezinha que até hoje tô Beijinho na boca Tá me guardando, tira minha roupa Fazer que estouzinho, sinto aquele jeitão Fala que não me ama, mas eu larga Beijinho na boca Deixa meu cabelo, tira minha roupa Fazer que estouzinho, sinto aquele jeitão Fala o mal de mim pra vários amigos meus Fica escupindo no prazo que tô comendo Fala o mal de mim pra vários amigos meus Fala o mal de mim pra vários amigos meus Fica escupindo no prazo que tô comendo 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 Pode falar, pode falar, mas fala bebê se é que até hoje tem um beijinho na boca Tá me guardando, tira minha roupa, faz bem do tozinho, tá aquele jeitão Fala que não me ama, mas eu larga, beijinho na boca Tá me guardando, tira minha roupa, faz bem do tozinho, tá aquele jeitão Fala que não me ama, mas eu larga, mas eu larga Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica escuspindo no prazo todo meu Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica escuspindo no prazo todo meu 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 Ele ia ser o segurança da boate pra falar Ingressos exotados, seu nome não tá na lista Ele ia ser o cara que vai chegar em você Se as amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você é de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louco Esquecer da bebida, das amigas, avôs E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você é de namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louco Esquecer da bebida, das amigas, avôs E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você é de namorado, moça Essa vai pra morena mais gostosa do Brasil Ui, ui, ui Chora, bolubi O morena, deixa de ser maluco Esse teu rebolado tá me levando à loucura O moreninha, deixa de ser maluca Esse teu rebolado tá me levando à loucura Esse jeito safado me deixou apaixonado Lembrei do TBT que não pode ser postado Esse jeito safado me deixou apaixonado Lembrei do TBT que não pode ser postado Dentro do quarto, dando tapa no teu rabo Puxando seu cabelo e o pai dando aquele trago Dentro do quarto, dando tapa no teu rabo Puxando teu cabelo e o pai dando aquele trago É na pegada do rapaz O morena, deixa de ser maluco Esse teu rebolado tá me levando à loucura O moreninha, deixa de ser maluca Esse teu rebolado tá me levando à loucura Esse jeito safado me deixou apaixonado Lembrei do TBT que não pode ser postado Esse jeito safado me deixou apaixonado Lembrei do TBT que não pode ser postado Dentro do quarto, dando tapa no teu rabo Puxando teu cabelo e o pai dando aquele trago Dentro do quarto, dando tapa no teu rabo Puxando seu cabelo e o pai dando aquele trago Dentro do quarto, dando tapa no seu rabo Puxando seu cabelo e tu me chama de safado Dentro do quarto, dando tapa no teu rabo Eu puxo seu cabelo e tu me chama de safado Ui, 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 ui Eu e a pãozinha Essa vai pras morenas mais gostosas do Brasil Eu e a pãozinha da caju Minha galera vai me matar Já vem daí, ela já tá falando Que tá com saudade pra me procurar Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Quando ela liga eu dou atenção Eu mando lá na localização Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Isso Da roça pra cidade E dupla clara No seu coração Ta vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade pra me procurar Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização O que vai que pensa no colchão E ela rouba a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido E ela dispensa a balada das amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido E ela rouba a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa a balada das amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Da pegada dos balões que é diferente Bora, filha, bora! Pra tocar seu coração A dança tentadinha Chegou na minha cama com uma rádio bandidão Mandou a ideia, cuidado, não se apaixona Falou que era treinada, só se envolvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo repõe Enche o porco, tô entendendo nada A malvadona acertou, ainda ficou apaixonada Ela chanou na bota, bota, botadinha saliente Chanou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada é diferente Ela chanou na bota, bota, botadinha saliente Chanou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada é diferente Ela paga de malvadona Agora tá querendo repõe É o Angerinho DJ Daniels Chegou na minha cama com uma rádio bandidão Mandou a ideia, cuidado, não se apaixona Falou que era treinada, só se envolvi uma vez Porque aconteceu que ela tá querendo repõe Enche o porte Tô entendendo nada A malvadona acertou, ainda ficou apaixonada Ela chanou na bota, bota, botadinha saliente Chanou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada é diferente Ela chanou na bota, bota, botadinha saliente Chanou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada é diferente É o Angerinho DJ Daniels Coloca o capacete Que lá vem pedrada Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma vida, não chora não Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão Mas calma vida, que eu tenho a solução Em vez de você ficar pensando nele Kika em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Kika em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Kika em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Kika em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Vai! Igual, 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 igual Cuida do teu coração, mas calma vida, não chora não Eu sei que teu ex foi o maior vacilão, mas calma vida, eu tenho a solução Em vez de você ficar pensando leve Fica em mim, senta em mim, que eu boto de frente, boto de ladinho Fica em mim, senta em mim, que eu boto de frente, boto de ladinho Fica em mim, senta em mim, que eu boto de frente, boto de ladinho Fica em mim, senta em mim, eu boto de frente, boto de ladinho Eu vou falar só uma vez, escuto o que eu digo, sacadão, sem felipe Igo, igorí, vai, igorí, vai, igorí, vai Suinga! Movimento louco, é o Rogério de novo, prepara a mozão Vou te fazer mexer o corpo, balança gostoso, vem aqui mozão Um pouco que balança, eu já tenho as manhas de fazer jogar Joga, bunda, 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 joga, bunda Movimento louco, é o Rogerinho de novo, prepara a mozão Vou te fazer mexer o corpo, balançar gostoso, vem aqui o mozão Um pouco que balança, eu já tenho as manhas e fazei jogar Joga a bunda, joga a bunda Joga a bunda, joga a bunda Tô indo na tua casa conversa sem roubar É que eu te deixo suado e tu me deixa louca Uma californiana só pra ficar leve Já separei uma grama que desce da bag Tu me pega com força, eu peço na minha boca Gosto de leite moço, toda a vontade é poca Eu faço cogitinho com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suado e você aproximar de mim Quando eu te encontrar é sequência de lobesinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de lobesinho Tô indo na tua casa conversa sem roubar É que eu te deixo suado e tu me deixa louca Uma californiana só pra ficar leve Já separei uma grama que desce da bag Tu me pega com força, eu peço na minha boca Gosto de leite moço, toda a vontade é poca Eu faço cogitinho com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de lobesinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de lobesinho E senta com força, pede a louca Rasga tua roupa, beijando tua boca Fica menina, senta por cima Que eu tô no clima Rogerinho te excita Senta com força, pede a louca Rasga tua roupa, beijando tua boca Fica menina, senta por cima Que eu tô no clima Rogerinho te excita Ah, 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 ah Chora, misé E eu, Rogelinho Oh, 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 oh Gata, não me leve a mal Sei que sou um cara legal Não sou fácil de aturar E não quero me entregar Gosto muito de te ter Lembro de estar com você Se a força provocar E não pede pra eu parar Pede, sinto que a viagem já vai começar Assina o contrato É proibido se apaixonar Um, dois, três E senta com força, pede a louca Rasga tua roupa, beijando tua boca Fica menina Senta por cima Que eu tô no clima Rogerinho te excita Senta com força Pede a louca Rasga tua roupa, beijando tua boca Fica menina Senta por cima Que eu tô no clima Rogerinho te excita Eu não tô nem me reconhecendo Já esqueci o caminho de casa E não uso minha cama faz tempo Eu tripliquei o tanto que eu tô bebendo Chorando em qualquer ombro Sem beijar nenhuma boca Dando fora pra te ver entrando Na minha vida Uma hora ou outra Tô no status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém mais Quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém mais Quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Eu não tô nem me reconhecendo Já esqueci o caminho de casa E não uso minha cama faz tempo Eu tripliquei o tanto que eu tô bebendo Chorando em qualquer ombro Sem beijar nenhuma boca Dando fora pra te ver entrando Na minha vida Uma hora ou outra Tô no status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém mais Quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém mais Quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Status que eu não queria Ai, 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 ai É meu de Cristiano, rapaz